nosso balanço geral. Mãe e filha morrem em um acidente grave na PR-445 na zona rural de Londrina. Uma terceira pessoa da família que estava no veículo foi levada em estado grave para o hospital. Os descrossos do gol ficaram espalhados por toda a pista. O veículo, que pertence a uma empresa de detetização, bateu contra dois caminhões na PR-445, em um trecho de pista simples. As três ocupantes eram mãe, filha e neta. Todas sofreram ferimentos gravíssimos. A motorista morreu na hora. Depois de bater frontalmente contra o caminhão, o carro parou bem aqui, completamente destruído. Uma das vítimas até foi retirada do veículo pelo corpo de bombeiros, mas morreu dentro da ambulância. Com a pancada, um dos caminhões foi jogado para fora da rodovia e acabou tombando de lado no meio do mato. O motorista e o passageiro foram resgatados com vida, apenas com ferimentos leves. Não conseguiram afirmar se ela tentou ultrapassar, se perdeu o controle, mas enfim, após essa colisão com o primeiro caminhão, acabou acertando o rodado lateral do caminhão, veio a colidir de frente com o caminhão que vinha atrás. Ambulâncias do SAMU e SEAT de Longrina e Itamarana foram mobilizadas. As mulheres que estavam no gol viajavam de Vaiporã para Londrina. A vítima mais jovem, única sobrevivente, foi estabilizada no local pelos socorristas e levada para um hospital da cidade. O trânsito precisou ser bloqueado pela polícia rodoviária estadual nos dois sentidos da rodovia, que só foi liberada depois de uma hora e meia. Aumentamos essa tragédia em família, vai também aqui a nossa solidariedade. A Thais Travessola acompanha agora ao vivo.